Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Acho que nós tivemos uma virtude com relação aos outros jogos. Nós estávamos tomando gol no começo das partidas e a equipe ela tinha que jogar sob uma pressão de correr atrás do resultado o tempo todo, de balar uma partida. Hoje ela saiu nas vens, mesmo que deixamos escapar. Mas isso aí também serve de um alento maior para que o jogo de domingo não aconteça. A gente está vencendo uma partida e deixar escapar uma vitória. A ansiedade ela existe. Isso aí foi notório até pelo início do jogo. O primeiro tempo nosso, foi o primeiro tempo que nós erramos muitos passos. Às vezes o jogador estava sozinho com uma bola. Eu disse no intervalo do jogo que eu acho que foi um lance do Gabriel. Jogou uma bola para ele e estava sozinho e conseguiu jogar a bola quase fora do estádio. Quer dizer, aquela ansiedade até de desfazer a bola. Eu falei para ele, faça forçada a bola. Deixa ela ficar com você, porque a bola gosta de ser bem tratada. E a partir do momento que eles passaram até um pouquinho mais de carinho com a bola, nós colocamos a bola no chão e conseguimos jogar e encorralou o jogo do Palmeiras. Tivemos nozes no segundo tempo e até levantou a torcida, mas ainda cometemos erro. Música 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 Música